Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago uma opção de maquiagem natalina tem mais opções lá no meu Instagram e se vocês quiserem mais tipos de vídeo assim de tutorial de maquiagem narrado é só bater a meta de likes, né? 20 likes e aí eu trago um próximo tutorial, tá bom? Começando com uma base de sombra, vou usar esse Blun Udams Larry que eu não uso para outra função e vou aplicar por toda a pálpebra e também fazer ali a marcação da sobrancelha com essa paleta luxo da Ludorana, eu vou estar utilizando essas tonalidades para poder fazer o nosso esfumado vou deixar a lista aí no box de informação de todos os produtos utilizados utilizando a primeira sombra, que é a laranja com o pincel de esfumar vamos estar fazendo, não uma marcação do côncavo, mas o esfumado principal e para poder esfumar as bordas é só fazer esses movimentos de vai e vem que super facilita agora estou utilizando a sombra branca para a gente poder selar abaixo da sobrancelha e concluir essa parte do esfumado em seguida com o pincel em formato de lápis e a terceira sombra, que é um vermelho alaranjado vou marcar todo o meu côncavo e com o próprio pincel fazendo movimentos circulares vou estar fazendo o esfumado entre a segunda sombra e a primeira com o primeiro pincel, com o restinho de sombra, eu vou concluir aí o nosso esfumado essa é a sombra Vinho Brilhante, se eu não me engano, é da Negra Rosa ela é muito linda e é ela que a gente vai utilizar por toda a pálpebra começando pelo centro, levando até o limite ali do côncavo e o restante eu vou aplicando no cantinho externo e interno e volto com o pincel em formato de lápis para fazer todo o esfumado para que não fique nenhuma marcação é, eu só estou mostrando mesmo a máscara para vocês, tá? mas não vou mostrar aplicando e o cílios foi esse que não tem uma marca específica e a cola para cílios, essa da Macrylan transparente eu esqueci de aplicar o delineado antes de aplicar a máscara mas vou fazer isso porque não vai interferir muito a gente vai aplicar cílios por isso, está tudo certo já tem resenha desse delineador, né? aqui para vocês, vou deixar linkado nos cards para que vocês possam conferir depois aplique um lápis preto na linha d'água e rente a ele também se você não quiser, fique à vontade essa maquiagem é super adaptável é só um esboço para que vocês possam fazer a maquiagem de vocês, tá bom? essas duas sombras eu vou estar concluindo o esfumado rente aos cílios inferiores se vocês quiserem um vídeo apenas sobre o esfumado nessa área eu posso trazer para vocês, deixe aí nos comentários e deixe seu like também utilizei a primeira sombra, que é o marrom e depois o tom avermelhado para a gente concluir o esfumado e prontinho meus amores, essa é a maquiagem, vocês gostaram? a primeira me conta, quero muito saber de batom eu utilizei no lançamento da Avon, que é o Lip Paint acho que é assim que se pronuncia e não tenho nenhuma opinião ainda, estou testando e eu vou deixar a lista de todos os produtos no bloco de informação como eu me informei para vocês espero muito que tenham gostado deixe o like, se inscreva porque isso é muito importante, tá? fiquem todos com Deus, meus amores e até o próximo vídeo não esqueça que estamos tendo vídeo três vezes nesse mês de dezembro e corre lá no meu Instagram para conferir tudo que tem por lá também um cheiro